É, rapaz, mas eu vou dizer que o lema do exército americano é que ninguém será deixado para trás, né? Você é um livro também nosso, e bom que você está bem para esse contexto, né? Tá, mas tem jogo para trás. Um jogo, um jogo, um jogo. É, um jogo. Aqui pega 7x5, se você não sabe, eu acho que esse é o problema. Eu não tenho que fazer o meu, porque aqui você não vai fazer, legal? E aí, PGP em Itaberaba. Vamos aqui. Vamos twittar aqui. Manda um abraço aí. Momento de relacionamento e oração. Aqui só está faltando o pastor Washington, o pastor Moisés e o Robson. Não vieram prestigiar o nosso pastor amigo Alex. O nosso PGP. Música E aí Vai ser agora? Sim.